Fala galera do Backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seguinte galera, eu vim aqui na WR Martelinha Express mais uma vez pra dar uma olhada no Pulse, porque a gente colocou as faixas brancas no Pulse mas antes galera, eu preciso conversar com vocês não, é impressionante, eu postei o último vídeo eu postei o último vídeo do Pulse, até esse vídeo aqui rodas brancas do Pulse Abarth galera, olha, é impressionante, eu gostei da polêmica fazia hora que um vídeo meu não batia quase dois mil comentários dois mil comentários e agora assim, é impressionante como que tem algumas pessoas que não tem educação eu acho que tem uma opinião contrária, ótimo mas tem que ter educação começaram a falar, tá baiano, é da Bahia cuidado, cuidado que tem gente que mora na Bahia que não gosta desse tipo de ofensa, entendeu? por isso que eu falo, usem outros termos, né? menos pejorativos né? e aí eu, aí tipo assim, olha o que que eu eu peguei e li os comentários, eu li a maioria dos comentários eu li a maioria e eu até tive que fixar um comentário lá porque assim, ó, o povo entende, é impressionante que mundo é gente, olha, cada vez que eu vivo mais eu já vou fazer 30 anos de idade quanto mais eu vivo mais eu me assusto com as pessoas é impressionante parece que as pessoas elas comentam com ar de competitividade tipo assim, ó, hum, não ficou bom o que você fez fulano fez melhor ou então, hum, não ficou bom o que você fez a minha ideia é melhor que a sua pinta de preto dá tempo ainda apaga que dá tempo você tá passando vergonha fazendo isso aí cuidado estou com vergonha alheia do que você está fazendo que pena você começou fazendo bem os projetos e agora está fazendo esse lixo tenho dó de você apaga esse vídeo que dá tempo e várias outras coisas que eu olhei aqui e falei gente, mas o que que tá acontecendo? entendeu? eu li aqueles comentários eu falei mas gente, o que que tá acontecendo? aí eu peguei e falei bom, para 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 baixa pro planeta terra de novo sai do céu sai do céu volta pro planeta volta pro planeta pera um detalhe número um não eu não tô aqui pra mostrar que eu sou melhor que ninguém dois eu não tô aqui pra provar que eu faço projeto melhor que alguém três é uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal tudo são testes 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 pode ficar bom como pode ficar ruim né então tipo assim ó teve bastante muita gente não gostou muita gente gostou muita gente é não ficou bonito mas pelo menos não é aquele arroz com feijão que você fazia antigamente e porque é verdade eu nunca tinha feito um carro com roda branca antes eu acho que um dos projetos que eu tive você queria que eu pintasse o polo com roda branca é óbvio que não ia ornar mas o Abarth por que que eu falo isso? por que que eu tentei fazer roda branca? tentei não por que que eu fiz roda branca no Abarth? é só você pesquisar eu estive na Europa recentemente fui das concessionárias Abarth lá e eu vi que uma das customizações que são mais frequentes nos Abarth inclusive quando a cor é vermelha sim roda branca roda branca retrovisor branco tudo branco entendeu? então eu falei puta vamos testar fazer no Abarth pra ver se fica legal né vamos testar essa essa ideia aí beleza? bom chegamos aqui com o nosso polo que inclusive está no sorteio quem quiser participar do sorteio é muito simples basta clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também o instagram pra você entrar em contato e tirar suas dúvidas beleza? então vamos lá bom galera conforme eu falo pra vocês tudo são testes o que eu falo é o seguinte nós estamos aqui o Abarth tá aqui na nossa frente ele colocou colocamos as faixas brancas nele vou lhe mostrar pra vocês agora vamos lá agora e vamos ver como é que ficou peraí peraí vamos sair aqui do nosso polinho imaculado que pode ser seu inclusive coisa linda né então galera vamos mostrar aqui como é que ficou o nosso pulse Abarth com as faixas brancas a única coisa que você vai ver diferente é as faixas que foram colocadas no lugar mas pra que que eu mostro isso pra vocês? pra vocês verem que conforme vai acontecendo as modificações as coisas vão fazendo mais sentido olha que legal deem uma pesquisada depois só se digitar Abarth Head no Google aí vocês vão ver que é bastante comum essa modificação mas é claro não tá pronto né tem que pôr as polo uma coisa que eu percebi que o povo falou ah Dudu mas parece que o pneu ficou mais balão não parece que ficou mais balão porque não tem aquela moldura vocês podem ver que a Fiat desenvolveu o carro pra receber aquelas molduras horrorosas que eu odeio aquelas molduras pra ser bem sincero eu se eu pudesse fazer uma coisa mais agressiva eu mandava alisar tudo uma coisa só assim eu preferia mas é uma coisa que daria muita dor de cabeça então não mas se vocês forem ver o carro foi a lateral do carro foi desenhada pra ter isso você pode ver pela porta é realmente desproporcional então o carro realmente fica esquisito sem as polainas mas é isso aqui as faixas branquinhas no lugar e é um branco acetinado também dá pra ver ficou bem legal a faixinha ficou bem legal e aí as coisas começam a fazer mais sentido certo tem gente que não gosta de roda branca mesmo eu vi nos comentários mas eu achei que no caso desse carro aqui ficou legal tem carro que não comporta uma roda branca pinta uma roda desse HB20 de branco pra você ver pode jogar no lixo aquela S10 joga no lixo essa estrada joga no lixo entendeu mas esse aqui eu achei que ficou legal mas eu teria uma é o que eu falo tudo são testes vamos ver o carro pronto eu não curto julgar o carro antes dele estar pronto é a minha opinião eu vou esperar montar tudo as polainas tudo bonitinho vamos esperar o carro ficar finalizado aí eu vou fazer uma avaliação pra ver se vai ficar legal ou não tem umas outras coisas que a gente precisa fazer a mais e é o que eu falo pra vocês uma das coisas que na minha opinião não está ornando é o escorpião preto porque eu vi que os Abarth lá na gringa todos todos os Abarth na gringa absolutamente todos que eu analisei eles vêm com escorpião de fundo vermelho não eu nunca vi um Abarth na gringa que vem com escorpião de fundo preto a maioria usa o escorpião com fundo vermelho então eu acho que vai dar um tchan também vamos ver e dá pra voltar caso fique ruim é o que eu falo pra você é o seguinte o povo acha que a gente fez isso aqui o povo achou o fim do mundo imagina isso aqui é completamente irreversível eu não sei por que que o povo criou tanto pânico vamos fazer ficou ruim tira é reversível tudo é reversível e tudo são testes parece que eu tatuei a roda branca parece que eu tatuei o retrovisor branco parece que eu tatuei a faixa branca ai meu Deus que pecado meu Deus do céu ai 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 apaga o vídeo que dá tempo sabe quando que eu vou apagar um vídeo só não 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 pera aí teve gente que mandou falou bem assim pra mim apaga o vídeo que ainda dá tempo você vai passar menos vergonha sabe quando que eu vou deletar um vídeo só porque você achou feio nunca meu amigo mas nunca você tem todo o direito de achar feio ok mas eu vou apagar o vídeo porque você já tá achando que eu tô passando vergonha muito pelo contrário meu filho eu tô aqui fazendo um bom serviço tô aqui mostrando pra vocês como é que vai ficar podia entendeu isso aqui já é uma antecipação de alguma coisa quem achou bonito faz quem achou feio não faz né isso aqui é uma uma divisão de opinião e aí e aí o que você tem pra me comentar eu só leio os comentários e aí o que você achou dos comentários você viu né não eu tava lá eu lendo os comentários e fazendo a matemática começamos com 20% positivo 20% positivo lá já tá dando 60-40 pro bem aham tá com as faixas eu creio que hoje nós ganhamos 10% quando finalizar o projeto o que vai acontecer? todo mundo vai morder a língua é o que eu acho também entendeu? porque tipo assim ó todos os projetos que eu fiz foi desse jeito no meio do caminho tem uns caras que quer refazer a gente fica com medo a gente fica eu falar pra você que no começo eu comecei eu fiquei com medo eu fiquei com medo é uma roda branca é um negócio muito exclusivo até exclusivo você pode ser feliz não pode só que não tem como dar errado porque o carro ele aceita essas modificações é isso é o que eu tava falando agora você me fala imagina fazer uma roda branca no polo por exemplo joga no lixo né joga no lixo o carro ele é divertido o carro ele é divertido e a gente não tá fazendo nada de coisa de outro mundo é isso aqui é uma coisa que a Fiat usa porque que eu comprei ideia junto com você porque senão se eu fosse que eu tenha a liberdade de falar pra você Azul que você tem certeza que eu falei pra você em algum momento é entendeu? então assim eu tenho quase certeza tenho certeza absoluta que quando estiver pronto o pessoal vai gostar vai gostar vai ficar legal entendeu? porque assim eu também acho não é uma simples roda branca não é é um branco diferente é um negócio legal aí você pega os adesivos olha que a harmonia que dá já ficou harmonioso mesmo com os adesivos tudo não ficou não ficou baiano não ficou chamativo que nem fala né é igual o povo ficar falando eu até peguei no pé deles porque tem muita gente que mora na Bahia e não gosta do termo aí eu falo pô você viu que o povo falando baiano que não sei o que o povo não respeita nem os outros e lá na Bahia tem caro legal tem o pessoal lá tem bom gosto também tem tem grana tem bom gosto é a terra do popó tá pensando o que? né mas aí o que eu falo tem uma outra coisa também quando o povo vê o carro todos os projetos todos todo mundo fala ai pessoalmente é mais bonito que nos vídeos vamos lá vamos voltar então atrás vamos filmar aqui na frente vamos vamos voltar atrás vamos eu sou eu sou o seguidor seu claro tem que ser normal mas cara quando esse carro começou a fazer todo mundo a cara já vem de novo com esse polo vem de novo com esse polo esse polo de novo é entendeu? mas olha só hoje pra mim o melhor carro que você fez de projeto foi esse carro aqui é né foi esse carro aqui tá vendo né galera tá vendo né eu participei de todos os projetos esse foi o projeto que eu fiquei mais satisfeito o projeto que me deu mais satisfação com esse projeto aqui o do polo né é do jeito que aconteceu na rapidez que aconteceu na qualidade que aconteceu é aí ó galera só quem tá do lado do carro pra sentir o que o carro é o carro feito com o maior carinho com o maior capricho ficou ficou olha tá pronto né o carro tá pronto e ficou perfeito né então vamos esperar galera vamos esperar vamos esperar ficar pronto é eu tô ansioso também entendeu eu também por fim vai fazer as letrinhas branquinhas né vou fazer branco vai vai fazer a letrinha branquinha mesmo tá um salário bem assim ó ó pode até ser que não fique o carro mais bonito mas fica parecendo aqueles carros de rally um falou assim né mas tem várias opiniões outros falam eu achei legal sair da mesmice então teve comentários bons também teve comentários claro que teve os os não preciso nem falar o nome tem uns caras que é brega né aí pega e fala que começa a meter o pau parece que tem prazer em meter o pau aí sabe o que é legal você pega e clica no perfil da pessoa mostra todos os comentários que ela já comentou no canal você não vê um positivo você fala puta se fosse um cara que elogiou tudo aqui aí nesse ver o meter o pau você até acredita mas assim ó 90% das pessoas estavam metendo o pau que eu abri no perfil da pessoa pra ver é tudo hater que comenta só groselha em todos os vídeos do canal aí não dá pra levar em consideração essa opinião teve tem gente que já tá entendendo a proposta teve tem gente que tá entendendo a proposta tem gente que tá entendendo mas é isso eu achei que deu polêmica sem querer deu polêmica deu mais de 2 mil comentários no vídeo só por causa de uma roda branca por que pai só por causa de uma roda branca já explodiu o vídeo mas é isso aí galera nós vamos seguir com as roda branca e vocês vão ver o carro pronto na hora que tiver ai teve um comentou é a gente não pode ter opinião diversa da sua pode claro que pode mas espera ficar pronto entendeu quem quer dar opinião antes de ficar pronto vai dar bom dia a cavalo quando o carro estiver pronto e o legal que teve gente que no começo não desenhou mas falou assim cara na minha opinião não gostei mas que você pode pegar a mesma pessoa que lá atrás rapaz não é que tá ficando legal é vamos ver agora e claro na hora que tiver pronto mais uma vez eu falo pra vocês ai sim vocês vão ver que legal que vai ficar os conjuntos da obra já tenho certeza é isso aí bom galera então eu só passei aqui pra mostrar pra vocês a faixa que a única novidade que a gente tem é as faixas que eu acho que já deu um tchan legal pro carro mas comenta aí ainda tá brega ou deu uma leve melhorada comenta aí pra nós beleza galera aguardo vocês para o próximo vídeo do canal falou